Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia encontrou ontem os restos mortais de um idoso que estava desaparecido havia quase 3 anos. Ele foi assassinado por dois homens que estão presos e confessaram o crime. João Nogueira da Rocha, de 74 anos, estava desaparecido desde setembro de 2013. Os restos mortais deles só foram encontrados depois da divulgação da prisão dos irmãos Benesson Fernandes dos Santos, de 24 anos, e Brendo Fernandes Miranda, de 20 anos, na semana passada pelo assassinato de um pintor na Zona Norte de Manaus. Os familiares de João reconheceram a dupla. Em depoimento à polícia, os irmãos confessaram que mataram um idoso com um tiro de espingarda na cabeça. Vieram, compareceram aqui à delegacia de homicídios, apontando suspeição contra os dois irmãos, pelo sumiço do pai deles. Então, com base na notícia do crime que chegou ao nosso conhecimento na semana passada, por conta das imagens que vocês divulgaram, então nós instauramos um inquérito policial para apurar as circunstâncias do desaparecimento do seu João. Foram quase três anos de buscas. Os familiares, na época do crime, até contrataram cerca de 150 pessoas para tentar localizar o corpo de seu João. Mas nada foi encontrado. Após a denúncia, a polícia voltou ao local. Mas os ossos da vítima só puderam ser encontrados por conta do trabalho da Companhia Independente de Policiamento com Cães. A ossada foi encontrada em uma via de difícil acesso no ramal do Pau Rosa, na BR-174, próximo a um igarapé. Os dois foram indiciados pelo crime e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Outro caso apresentado na manhã de hoje foi o de José Osmar dos Santos, de 60 anos. Ele assassinou o vendedor Reinaldo Ramos de Nazaré em dezembro do ano passado, no centro de Manaus. O motivo? Uma discussão sobre o tráfico de drogas. Ele foi preso ontem enquanto participava de uma audiência sobre outro crime que havia cometido. A gente tem testemunhas, inclusive, oculares, presenciais, que conheciam o Paulo, como o seu José Osmar é conhecido, e que, inclusive, fizeram o termo de reconhecimento fotográfico dele. Então a gente não tem dúvida de que ele realmente é o autor dos cinco disparos que vitimaram o Reinaldo. José foi levado à cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça. Depois de um ano sem ser realizado, o Festival Amazonas de Ópera está de volta. O evento começa no dia 1º de maio. Mais de 500 pessoas vão trabalhar nesta edição. Serão três locais de apresentação. O Teatro Amazonas, palco principal do evento, Teatro da Instalação e Centro Cultural Palácio da Justiça. O 19º Festival volta a ser realizado depois de um ano fora do calendário cultural do Estado. No ano passado, o Festival Amazonas de Ópera foi cancelado por falta de verba. Dessa vez, os organizadores tiveram que fazer um replanejamento. Foram reduzidos o período do festival e também o investimento. Nós estávamos acostumados a fazer o festival em três meses. Vamos fazer em um mês. Nós apresentávamos quatro, cinco óperas. Vamos apresentar várias programações e três óperas. Portanto, é um ajustamento necessário. No ano passado, caso o festival tivesse sido realizado, seriam investidos seis milhões. Para se ter uma ideia, dessa vez, o valor caiu para dois milhões. Ao todo, 380 músicos vão se apresentar. São seis atrações nacionais. Das obras que serão apresentadas, duas se destacam. E o festival abre com uma seleção encenada, com troca de cenários, figurinos, de seis títulos que o festival já apresentou ao longo dos anos. Esse ano, o evento levará oficinas e debates para o interior do Estado. Os ingressos custam de R$ 2,50 a R$ 50,00. E podem ser comprados na bilheteria do Teatro Amazonas ou pela internet. O Festival Amazonas de Ópera vai até o dia 31 de maio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.